Alô família X-9 era, papai do céu mandou você pegar a mão do seu irmão agora olhando os anos meios Chegou a hora da nossa vitória, olha no olho dele e diz assim Na minha X-9 em paulistana, eu acredito Chegou X-9, setenta é tão normal Na festa da insanidade, enlouqueceu o carnaval Chegou X-9, setenta é tão normal Na festa da insanidade, enlouqueceu o carnaval Olha nessa, nessa louca alegria, a mente é o portal da imaginação Doutor grego da rocha que nos guia, ao paraíso esse antecido da ilusão Negriu, imagens ou alucinações Caminhos que o dia levaram os enérgios, a santa fogueira da inquisição Arquistas de sano, profetas profanos, grandes personagens marcantes da história Acende a luz da razão e dando o sentido à vida O mundo renasce das cinzas Os anormais da monarquia, grupos reais tem cada um sua mania O rei vampiro e o eterno imperador O rei vampiro e o eterno imperador Os anormais da monarquia, grupos reais tem cada um sua mania O rei vampiro e o eterno imperador Os anormais da monarquia, grupos reais tem cada um sua mania Naquela vida inspiração, sinfonia alto aqui das mãos Ciência, até onde o homem é capaz Baluco há dez mil anos já pregava paz E o fico se descer a seu criador Pra aplausos aos arquitetos, pra julia Contratos que dão forma à fantasia Do aembi e nessa porca aí Colorido e alegre do chuquegui Redor, redor Chegou o x-9 Cetapeta é tão normal Na festa, na insanidade Enlouquecendo o carnaval Olha e nessa Nesta louca alegria A mente é o portal da imaginação Doutor, campo da loja, quem nos guia A paraíso e sanguecido da ilusão Olha e sui Tem milhas imagens ou alucinações É milhas e o dia, levaram os heredes A santa fogueira da inquisição Aqui se agitando, profetas profanos Grandes personagens marcantes da história A sede a luz da razão e dando o sentido da vida O mundo renasci das cinza Os anormais da monarquia Grupos reais tem cada um sua mania O rei do antigo e o eterno imperador Dona Maria em nossas praças que mandou Os anormais da monarquia Grupos reais tem cada um sua mania O rei do antigo e o eterno imperador O rei do antigo e o eterno imperador O rei do antigo e o eterno imperador A literatura desperta o imaginário e as aberturas Liga na tela Na tela Vida a inspiração Simponial, toque das mãos Regul, regul Ciência Até onde o homem é capaz Maluco há dez mil anos já pegava a paz O rei do antigo e o eterno imperador Aplausos aos arquitetos da harmonia Contratos que não foram a fantasia No Aembi e nessa porca aí O Alorim e Alegre do Juqueirinho Chegou, xingale Sertanda é tão normal Na festa da insanidade Enlouqueceu o carnaval Chegou, xingale Sertanda é tão normal Na festa da insanidade Enlouqueceu o carnaval Olhe nessa Nesta louca alegria A mente é o portal da imaginação